Querido Deus, esta manhã nós pedimos por algo muito especial. Eu, particularmente, Senhor, te peço, ativa a minha fé. Também te peço, ativa a fé dos meus irmãos que oram comigo. Ativa a fé dessa esposa, ativa a fé desse marido, ativa a fé desse filho, ativa a fé desse pastor, desse levita, desse missionário. Ative a fé na tua igreja na terra, porque somente através da fé nós seremos arrebatados. Nos enche da tua fé, nos capacita, coloca palavras na nossa boca, nos usa, singe os nossos lombos, Senhor, nos enche da tua justiça, peleja por nós. Faça, Senhor, na nossa vida o que nós não podemos fazer. Neutraliza toda a força do mal e nos abençoa com a tua presença, em nome de Jesus. Amém.